Canal Chakra Justo, chegando mais um vídeo pra você aqui no nosso canal, mostrando pra você acompanhar esta linda calopsita, olha só, deitadinha, tomando um banho, bichinho adora tomar um banho, né, limpar as penas, então é sempre bom deixar uma bandejinha com água aí pra elas se higienizar também. O pessoal teve a dúvida e me perguntou quanto tempo que demora pra nascer um filhote de calopsita, se demora muito pra nascer, se nasce rápido, como funciona quando a gente coloca pra chocar, então é o seguinte, geralmente demora de 18 a 22 dias pra nascer um filhotinho de calopsita, tem essa variação aí porque depende muito aí das condições climáticas, né, se o tempo tá muito quente, muito frio, e isso interfere aí, por isso que tem essa variação de 18 a 22 dias. Lembrando aí que se você quiser uma calopsita bem mansinha, no dedo, você deve tratar dos filhotinhos aí com papa, tratar no bico, pra ela acostumar com você e ficar bem mansinha, se deixar com os pais, ela vai ficar mais arisca, mais brava, tá certo? Mais um vídeo pra você no canal Chakra Justo, se você gostou, se inscreva aí, ativa o sininho das notificações, compartilha o vídeo nas redes sociais e sempre vai ter vídeo novo, valeu!